Fala galera, mais um vídeo aí pela manhã. Qual 3? Qual 3 deu um candlezinho meio complexo ontem, hein? Como assim, senhor dos papéis? Veio com uma super barra na sexta-feira, 15%. Ontem estricou até 2,41. Pega aqui próximo, uma região de topo, mas não era uma referência ali. E depois fechou com esse cara aqui, que foi quase aí, né? Um hammer invertido, tem alguns chamam de estrela cadente, assim, sucessivamente. E teve um volume muito semelhante ao dia anterior. Então, o cara que comprou a posição aqui, ele fritou ela aqui. Ele só subiu ali um pouco para pegar liquidez, se a gente jogar nos 10 minutos. Percebe a partir daqui, virou para baixo, né? E sendo mantido sobre a média de 80 aqui no time frame curto. Mas é legal ficar esperto, porque como eu já falei algumas vezes, ó. Subida reta de 73%, 1,02 reais por ação. E não teve uma realização mais forte. Então, esse papel aí pode agora entrar numa descida mais acentuada. Então, se você está apenas fazendo um trade e está no gain, é bom ficar ligeiro. Agora, se é investidor e acredita no projeto, fazer um caixa para comprar mais barato também é legal. Então, no caso, estude gerenciamento de risco, que vai ter outras opções para te ajudar. Beleza? Mas aqui, provavelmente, os caras vão trabalhar agora na ponta vendida. Já começaram, né? Devem ter aberto aqui. Se olhar os aluguéis aí, a tendência é estar subindo. Beleza? Então, fique esperto que a mesma quantidade, praticamente, que subiram na sexta, venderam tudo ontem. Matéria de volume financeiro. Então, os caras não seguraram as ações, não. Pode ser que tome mais uma porradinha hoje aí ou no decorrer da semana mesmo. Abraço, galera. Valeu! Tchau, tchau!